Quero falar de uma coisa Adivinha onde ela anda Deve estar dentro do peito Ou caminha pelo ar Pode estar aqui do lado O que é que gerou O que provocou a vocês Até quase vocês conseguiriam Gerar uma estadualização Tornar a universidade Privada estadualizada Como é que se deu Esse processo aqui? Olha, as coisas foram se encadeando Digamos que a gente não tinha um planejamento Acabei de dizer que o SESMAC Não tinha um DCE Não tinha uma direção Foi uma direção que se constituiu No calor da mobilização Foram lideranças de cursos Específicos que se formaram E criou-se uma comissão de mobilização Do SESMAC na época Essa comissão de mobilização Passou a funcionar com o DCE do SESMAC Encaminhando a luta, a mobilização E a principal forma de luta Que nós estabelecemos Foi o boicote das mensalidades A gente começou a recolher Os carnês de pagamento de mensalidade Dos estudantes De todos os cursos do SESMAC Na época o SESMAC tinha só nove cursos E tinha só, se eu não me engano Três faculdades Eram IPM, FACOM e Fafima E tinha Fadima também Eram quatro faculdades Que o SESMAC tinha nessa época E a gente passou a recolher os carnês O interessante, André, disso tudo Foi a adesão à nossa mobilização Eu posso dizer a você que foi algo Que girou em torno de 100% de adesão Nós fazíamos assembleias No pátio do IPM Na época tinha um pátio ali Hoje em dia não tem mais Construíram outras coisas lá dentro Até capela tem lá dentro Outras salas, prédios, enfim Mas a gente fazia num pátio Tinha um galpão coberto Tinha uma área descoberta Nós fazíamos as nossas assembleias ali Repletas de estudantes As nossas assembleias eram tão grandes Tão grandes que quando a gente fazia assembleias Que tinham que incluir os estudantes de pedagogia Que era lá em Bebedouro Onde hoje está tomado pela irresponsabilidade da Braskem Está totalmente desocupado Mas a faculdade era lá em Bebedouro Juntava também os estudantes da Fadima Que era no colégio Batista Que desciam para as nossas assembleias A gente tinha que ir para a rua Aquela rua ali, Ilis Alagoense E tinha uma rua que entrava ali Ao lado onde era a Fafima E essas ruas lotavam de estudantes Ficava como se fosse um tripé Um triângulo mesmo ali naquela rua A gente pegava mesas emprestadas E cadeiras de barzinhos Eu me lembro que tinha uma sopa Que era em frente ao Sesmar Que tinha uma grande moda ali Não sei se ainda hoje tem Para os estudantes que vinham do interior Os barzinhos da época ofereciam sopa Para os estudantes Então tinha a sopa da tia A gente pegava duas, três mesas E subia nas mesas para fazer as assembleias Os oradores que iam falar Que iam discursar nas assembleias A gente subia nas mesas e via De cima as ruas lotadas de estudantes E foi uma dessas assembleias Que a gente aprovou O boicote de mensalidades do... Da... O Sesmar Certo Quero falar... De uma coisa... Adivinha onde ela anda... Deve estar dentro do peito Ou caminha pelo ar Pode estar aqui do lado Bem mais perto do que pensamos A folha da juventude O que ajudou muito foi essa adesão Dos estudantes do Sesmar Eu posso dizer que é 100% 100% de boicote de mensalidades Para você ter uma ideia André O método da gente Eu já disse antes aqui Para garantir que houvesse mesmo Boicote de mensalidades Era recolher os carnês E a gente guardava os carnês Organizados de ordem alfabética Por curso Por turma Na sede Da nossa comissão de mobilização Que a gente tinha uma salinha Que ficava por fora do Sesmar Onde a gente reunia A nossa comissão de mobilização Uma salinha que foi cedida Não para nós a comissão de mobilização Mas foi cedida pela direção do Sesmar Para os DAs E a gente utilizava essa sala Como comissão de mobilização Que na verdade era uma entidade mesmo Era como se fosse um DCE Com legitimidade política para isso E a gente guardava ali os carnês E a gente encaixotava esses carnês No São João De 1988 A fogueira nossa de São João Nós festejamos o São João No pátio do IPM Queimando os carnês Para dizer mesmo Que a adesão ao movimento Era uma adesão maciça E que nós estávamos dispostos A manter o boicote De mensalidades do Sesmar E depois eu entro Qual era o objetivo específico nosso Do boicote Mas a gente queimou os carnês Foi a nossa fogueira de São João Nós fizemos com os carnês de mensalidades Nós queimamos os carnês Nos festejos juninos Para comemorar, digamos assim O sucesso do nosso movimento Que já fazia alguns meses Onde a gente estava conseguindo Manter o boicote Agora, aí onde eu entro Na especificidade do boicote Nós queríamos levar o Sesmarc à falência Para que Ou a nível federal Ou a nível estadual Houvesse uma intervenção No sentido de estadualizar o Sesmarc O Sesmarc Ela é uma instituição privada Agora, ela tem um regime De uma fundação Ela tem um regime de uma fundação A Fundação Educacional Jaime de Alta Vila E como tal Ela tem lá Os seus incentivos fiscais Isso é uma outra discussão Eu não quero aqui Novamente politizar esse debate Mas a gente queria mesmo Era falir o Sesmarc Já que o Sesmarc Não poderia ter lucro Não era uma fundação Como fundação Não podia Aferir lucro Da educação Não podia tratar a educação Como algo privado Como um comércio Como uma venda E era o que o Sesmarc fazia Fazia e creio que faz Até hoje E a gente queria que o Sesmarc Cumprisse com o seu papel mesmo De uma fundação Sem fins lucrativos Então a gente queria Estadualizar Ou federalizar O Sesmarc Havia dúvidas entre nós Da comissão de mobilização Em relação ao que de fato Nós queríamos Mas foi justamente nessa época Que o Sesmarc Mais incrementou-se Foi justamente nessa época Em que o Sesmarc Começou a crescer Na época É É Não sei se era o Napoleão Ou o Suruagi Mas era O secretário nacional De educação E eu peço até para depois A gente corrigir essa informação André Você como historiador É fácil você ver isso Era Ou era o Suruagi E aqui em Alagoas Tinha também Como um das pessoas expressivas Da educação O Lito de Garimora Né E todos eles tinham Uma certa relação Digamos assim Com o Sesmarc Com a instituição Sesmarc Estava ocupando postos Privilegiados Do ponto de vista Do governo federal Do governo estadual Enfim E o Sesmarc Com meses e meses Sem receber Nenhuma mensalidade De nenhum estudante Nós controlávamos isso Nós tínhamos a certeza Que o Sesmarc Não estava recebendo dinheiro Dos estudantes Porque nós não estávamos Pagando a mensalidade O Sesmarc Não falia Pelo contrário O Sesmarc Crescia O Sesmarc abriu Uma videoteca Começou a ampliar O Sesmarc Começou a crescer E isso Era algo um pouco Inexplicável Para a gente Naquele momento E ainda hoje é Para mim Eu confesso Também não vou querer fazer Aqui nenhuma acusação Para deixar ninguém Na dúvida Mas isso é um fato Isso é um fato Então quando houve A virada de semestre No Sesmarc Foi logo quando a gente Queimou os carnês Enfim O Sesmarc tomou Uma decisão A direção do Sesmarc Na época Tomou uma decisão Que foi a de Expulsar os estudantes Da escola Do Sesmarc Eles tomaram a decisão A aluna de implante Não vai poder Frequentar mais as aulas E não vão poder Se matricular André No próximo semestre Aí eu quero fazer Uma ressalva muito importante Foi o apoio Do corpo docente Do Sesmarc Os professores Do Sesmarc Não pararam De dar aulas A gente boicotou As mensalidades A gente fez Todo o movimento E mesmo com a decisão Do Sesmarc De não permitir mais Que a gente Renovasse o período Praticamente Nos expulsando Da faculdade Por falta de pagamento Os professores Continuaram dando aula Os professores Continuaram a dar aula Com essa decisão Do Sesmarc De não renovar A matrícula Dos alunos A gente Nós Tivemos também Uma atitude drástica Nós resolvemos fazer Para quem conhece A história Para mim A célebre Ocupação Do Sesmarc Já foi aí Já virando o semestre De 88 Para tentar garantir A matrícula Dos estudantes Do Sesmarc Diante dessa decisão De expulsão Dos estudantes Ou de não renovação Da matrícula Nós fizemos Uma primeira tentativa De ocupação A gente tinha combinado De fazer uma ocupação Faríamos uma assembleia Em frente ao bar Da sopa Lá da tia Do jeito que a gente Costumava fazer E tão logo a gente Terminasse a assembleia A gente entraria No prédio do Sesmarc E faria lá A nossa ocupação Mas foi frustrada Essa primeira tentativa Porque inexplicavelmente Eu acho Que vazou Essa informação Da ocupação Não sei de quem Nem sei quem vazou Mas enquanto eu Por exemplo Estava discursando Na mesa Falando da necessidade Da continuidade Da luta Claro que a gente Não ia anunciar Na assembleia a ocupação Mas chegou A polícia A Polícia Militar de Alagoas Ela chegou Desceu Uns carros Uns caminhões Ostensivo mesmo E cercaram Todos o Sesmarc Eu me lembro Que os policiais desciam Davam as mãos Dos cacitetos assim E fizeram um cordão De policiais militares Fechando ali A entrada do Sesmarc Frustrou a nossa ocupação Nesse dia Imediatamente A gente encerrou A assembleia Foi convocado A uma reunião Eu Marola Mota Falecido Túlio Túlio Bispo Túlio Mancini Cabuz Também participou Também dessa mobilização Pedro Da Facom Enfim Iacuan Entre outros A gente chamou Uma reunião Obviamente Foi uma reunião Intensa Porque eu Mesmo disse na reunião Que um de nós Tínhamos contribuído Para que vazassem a informação De que tinha Que nós íamos fazer a ocupação do Sesmarc Mas obviamente Isso é normal Entre uma direção Que está à frente De uma mobilização radicalizada Mas nós combinamos Uma outra data De se fazer a ocupação Só que uma outra data Que na verdade Pouquíssimas pessoas Além de mim E eu aqui não vou dizer quem Obviamente Pouquíssimas pessoas Além de mim Nós tínhamos combinado Que iríamos dar uma data falsa Nessa reunião mais ampla Então na reunião mais ampla Esse grupinho pequeno Além de mim Comunicou uma data falsa Tá ok E se houvesse ali Se houvesse ali Alguém que vazou aquela informação Ele vazaria a informação Da data falsa Mas o grupinho menor Fechou uma data verdadeira Para fazer a ocupação E que nesse dia Da ocupação Não iria haver assembleia Não iria haver nenhum evento A gente apenas Teria os nossos militantes Que iriam fazer essa ocupação Que chegariam com as suas mochilas Com as suas barracas Na hora marcada Que não era Que a gente disse Na reunião mais ampla E acabou se dando a ocupação Do Sesmark desse jeito De uma forma tranquila E pacífica Quando a gente percebeu Que as dezenas de estudantes Os quais a gente tinha combinado De manter aquela ocupação Estavam no local Para fazer a ocupação A gente declarou A ocupação feita Autorizou os estudantes A armarem as barracas No pátio Da sede ali da Fejal Que é onde tem hoje O banco né Antigamente não tinha banco É onde tem o banco Ali e tal A gente botou ali As barracas E uma pequena comissão Era eu Mota Marola Eliomar Uma pequena comissão Entrou No prédio Da sede da Fejal E pediu educadamente A quem estava ocupando as salas Na época o professor Hermes Paulo Cajueiro Estava nessa época também Outras pessoas Outras figuras Outras Os servidores do Sesmac Que deixassem suas salas E ligassem os computadores Pudessem levar as chaves Porque nós estávamos tomando conta Do prédio do Sesmac E quando eles saiam A gente lacrava todas as portas A comissão de imobilização Assinava Botava cola Lacrava todas as portas E ainda por cima A gente inviabilizou As fechaduras Caso houvesse algum assalto Algum ato de vandalismo Não seja responsabilidade Da comissão de imobilização Então a gente pegava Vela Esfregava E botava areia Junto da vela Ou outro material Que pudesse fazer ali Uma liga Para que outra chave Não pudesse mais entrar ali Então quando fosse retomada As atividades Teriam que ser trocadas Todas as fechaduras Porque a gente não ia ficar Com o prédio Nem com as portas abertas Nem vulnerável A uma ação de vandalismo Então nós fizemos isso Lacramos Tiramos os funcionários do Sesmac E ficamos ali alojados Durante 16 dias E o combinado Pelo menos entre a direção É que a gente não saia de lá Nem para tomar banho Se fosse o caso Houve toda uma comoção social Eu lembro que existia O programa do França Moura E o França Moura Abria o programa dele de rádio Falando da nossa mobilização Tinha links ao vivo Da nossa mobilização A imprensa cobriu A Gazeta A Globo cobriu Na época a nossa mobilização A Globo Nacional cobriu A Beatriz Castro Da Globo Ela veio aqui E fez uma entrevista comigo Aqui sobre essa mobilização De tão radicalizada Que foi As pessoas As mães dos estudantes A sociedade como um todo Ligavam chorando Chorando mesmo Para os programas de rádio Pedindo para que as pessoas Nos ajudassem Mandassem alimentos Que a gente estava lutando Por um direito Que era de todo mundo Que um dia As pessoas poderiam Precisar estudar Na universidade Que não poderiam E teriam pedidas Por conta do preço Enfim Isso provocou Uma grande comoção social A gente passou até ali A sociedade aliada conosco A sociedade aliada conosco Mas Ao fim Ao cabo De 16 dias Houve o desmonte Da ocupação O Sesmac Entrou Com a reintegração De posse Na verdade Sesmac entrou Com duas reintegrações De posse A primeira Ela entrou Contra nove estudantes Eu incluido Marola Mota Enfim Entrou contra nove estudantes E o juiz determinou A reintegração de posse Em relação a esses nove estudantes Nós tínhamos um advogado A época Que nos assistia A época Que era o O Marcos Kimmer E Nós chamamos ele Quando chegou O oficial de justiça Nós chamamos ele Imediatamente para o local Ele chegou lá no local E disse Olhem Vocês nove Que estão aqui Na ocupação Vocês saem Não tem problema nenhum Nós chegamos Pulando o muro Ficamos fora do Sesmac Reintegramos Nós reintegramos a posse Mas a reintegração de posse Em relação aos demais Que estavam lá Ela não tinha efeito nenhum Então não mantivemos A ocupação Mantivemos a ocupação Obviamente Quando o oficial de justiça Foi embora Nós voltamos para dentro Do prédio novamente Aquelas nove lideranças Que tinham mandado contra si Voltando para o prédio novamente E Houve o segundo mandado E aí Esse sim Foi com a ação policial Inclusive Tem imagens Que retratam isso Que foi filmado isso Uma ação truculenta Da polícia A polícia entrou Armada Armada Nos ameaçando Com os fuzis Jogou As barracas para fora Os colchões Para fora Inclusive tem imagens Nas imagens Passa um colchão Voando para fora Dos muros Do Sesmac Eu me lembro Na época Que eu e o Mota Marola A gente se deu os braços Sentou-se Para não sair Andando com os próprios pés De dentro do Sesmac Mas não adiantou nada Porque nós fomos retirados A força E a mobilização A ocupação Ela se encerrou ali Ela se encerrou ali Mas foi uma vitória A ocupação Que foi justamente A ocupação Que garantiu Que nós matriculássemos Os estudantes Novamente no período E o interessante André É que quem fez a matrícula Já que o Sesmac Estava ocupado Não tinha parte administrativa No Sesmac No Sesmac não tinha mais Diretor Não tinha tesoureiro Não tinha ninguém Para receber dinheiro Não tinha ninguém Para nada Não tinha nada No Sesmac O prédio era nosso Nós ocupamos a faculdade Nós viramos os gestores da faculdade Quem fez a matrícula Fomos nós A comissão de mobilização Nós Nós entramos com a ação Na justiça Conseguimos um eliminar Para que nos autorizou A fazer a matrícula Dos estudantes Como não tinha direção Para fazer a matrícula Dos estudantes do Sesmac Nós mesmo fizemos Criamos um formulário Fizemos a matrícula Dando todas as garantias legais Na época Para que os estudantes Não perdessem O seu vínculo estudantil Com o Sesmac Obviamente Isso teve que contar Com o apoio Dos professores da época Para continuar a dar aulas Não é? 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 Ricardo, a proposta inicialmente era diminuir as mensalidades O preço das mensalidades Como é que aparece aí Fernando Collor Tentando encampar essa estadualização Entre aspas, comprando a briga da proposta de estadualização do SESMAC O estilo Collor que era candidato em 89 a presidente da república Isso foi em 88 O Collor viu aí uma grande oportunidade Uma grande oportunidade para ter aí um colégio eleitoral grande Ele como governador A gente chegou a fazer várias vezes tentativas de negociação Inclusive envolvendo o próprio governo No sentido de estadualizar o SESMAC De que o governo estadualizaria o SESMAC O Collor sinalizou com a estadualização do SESMAC Mas no final das contas ele não estadualizou Ele não estadualizou Inclusive eu me lembro da época em que o Collor anunciou Que iria estadualizar o SESMAC Nós fizemos uma assembleia monstruosa ali Na secretaria de... Onde funciona hoje a secretaria da mulher Era o colégio estadual Era onde funciona hoje a secretaria da mulher Nós fizemos ali uma... Tinha ali um... Tinha ali um... Como se fosse um anfiteatro ali Nós lotamos que seria o dia em que o Collor nos receberia E a gente não quis ser recebido em comissão A gente exigiu que o Collor fosse a uma assembleia nossa E por uma questão de espaço Essa assembleia foi lá Nesse local que eu estou dizendo aqui E o Collor foi para a nossa assembleia Chegou lá com todo o seu staff Ouviu os discursos dos estudantes Eu fiz um discurso Os estudantes se pronunciaram Fazendo suas lideranças Falando sobre a necessidade da estadualização O SESMAC E assim foi entendido Que seria o procedimento do Collor Do governador Collor O que não aconteceu O máximo que o Collor fez Ao final e ao cabo De toda uma luta do movimento Que a gente não conseguiu estadualizar Porque o nosso boicote Era para estadualizar o SESMAC Com o comprometimento do governador em fazê-lo Ao ele não fazer Nós ficamos completamente descobertos ali E quando terminou a ocupação Ali foi, digamos assim A pá de cal Porque nós não tínhamos mais como conseguir resistir Já tínhamos feito a matrícula dos estudantes Mas o fato era O SESMAC ou outra Ia querer receber o dinheiro Nós estávamos devendo ao SESMAC Os estudantes estavam devendo ao SESMAC Então foi quando o governador da época Collor Acenou em pagar o débito Então ele pagou o débito dos estudantes Ou seja Entrou o dinheiro para o SESMAC E entrou através do governo do estado Que pagou o débito O SESMAC ficou com o dinheiro do débito E aí as coisas voltaram à normalidade E a nossa bandeira da estadualização Ou federalização Ou o que quer que fosse Ela não aconteceu Como inclusive aconteceu em Arapiraca Arapiraca era a mesma Era uma fundação do mesmo jeito Que era o SESMAC em Arapiraca E que a gente está doisada hoje ao nela E na época não era Na época eu me lembro Que a gente também levou A nossa mobilização do SESMAC Para Arapiraca Nós íamos para Arapiraca Nós mobilizamos Arapiraca também Arapiraca conquistou a sua estadualização E infelizmente O SESMAC Aqui no SESMAC Nós não conseguimos conquistar Essa bandeira nossa Que era a estadualização do SESMAC Então houve o pagamento do débito Por parte do governo As coisas voltaram ao normal Não sem antes Ter colaborado bastante Essa mobilização estudantil do SESMAC Para a formação de uma geração Que até hoje Essa geração está hoje na minha idade Aqui 50, 50 e poucos anos de idade Estejam nas trincheiras de luta E na vanguarda Digamos assim Das organizações políticas Na construção da luta democrática Aqui de Alagoas até hoje É o meu caso O caso do Mota Do Marola Do Heliomar E de tantos e tantos outros Que foram dirigentes estudantis Dessa época E que ajudaram na construção De uma história de luta Da esquerda Alagoana Aqui Em Maceió Especificamente E Alagoas como um todo Porque essa mobilização Ela ganhou A simpatia da sociedade Alagoana como um todo Então a gente poderia dizer Que a consequência Foi positiva No sentido de uma construção De um movimento estudantil De um projeto De esquerda De criar liderança Então o ponto positivo Foi essa aí É De uma maneira Meio que enviesada Digamos assim Especificamente em relação A SESMAC Eu acho que houve uma vitória Da direção do SESMAC O SESMAC O SESMAC hoje é Na verdade É uma enorme universidade privada Aumentou seus custos Tem medicina Tem veterinária Enfim Eu já disse aqui Na época Não sei como Mas ela Ela incrementou-se Mais ainda Mesmo com o boicote Das mensalidades Depois teve o pagamento Das mensalidades Que estavam atrasadas O SESMAC Não perdeu muita coisa O SESMAC Não perdeu muita coisa Criou-se ali Uma vanguarda Mas essa vanguarda Uma vanguarda Foi uma vanguarda derrotada Do ponto de vista Da continuidade Dessas lideranças No SESMAC Ela não perdurou Muito tempo Não houve uma continuidade Eu acho que houve Uma quebra ali Eu me lembro que Eu fui Eu mudei de curso Eu fazia psicologia Mas então logo Terminou a mobilização Tudo mais Eu cursei um pouco Mais de psicologia Mas mudei para o curso De direito E como não podia Deixar de ser Fui para fazer direito E assim que eu entrei Na faculdade Eu fui eleito Presidente do diretório Da FADIMA Mas eu fui em outra Situação Em outro momento Houve mobilizações Na FADIMA No SESMAC Mas não mais Como foi a época Da mobilização Na parte mais ativa Dessa mobilização Que foi Do início de 88 Até meados De 88 Um pouquinho Até chegando No final Chegando no final do ano Então eu entro Para o curso de direito Outras lideranças também Saem dos cursos Enfim Não houve uma continuidade Agora Reversamente Do ponto enviesado Ali foi a origem De várias Inclusive organizações Políticas Ali por exemplo A convergência socialista Que é uma corrente interna Do Partido dos Trabalhadores Ela nasce Dessa mobilização Do SESMAC E depois se transformou No PSTU Hoje é o PSTU Aqui em Alagoas No país inteiro Eu inclusive Fui um dos fundadores Dessa convergência socialista Aqui no estado de Alagoas Juntamente com O Mota Com o Índio Com a minha companheira Época A Lucineide Que era estudante Também do SESMAC Era também um ativista Da mobilização A mãe do meu filho Infelizmente faleceu Há muitos anos atrás Há uns 18 anos atrás Mas era também Um ativista Da mobilização Então tudo isso Combinou Para que houvesse A construção A vanguarda Que foi a direção Dessa luta estudantil Do SESMAC E essa vanguarda Ela prosperou Ela não entrou em crise E foi para casa Nem foi para a direita Pelo contrário Ela está aqui Eu estou hoje Sou presidente estadual Do PT Aqui em Alagoas Já passei por outros Partidos políticos Também E outras lutas E mobilizações Assim também como Outros companheiros E companheiras Que participaram Dessa luta Então O SESMAC A luta do SESMAC Ela contribuiu sim Para afincar Uma bandeira Aqui em Alagoas Na nossa história De luta Na nossa história Da construção De uma esquerda socialista Aqui em Alagoas Independentemente Dos partidos Onde hoje atuem Os ex-dirigentes Dessa mobilização O SESMAC O SESMAC Adivinha onde ela Não tem mais O SESMAC O SESMAC O SESMAC Obrigado.